E quantas vezes pode plantar a horta no mesmo canteiro? Vai depender do seu sistema quais as hortas que estão ali, tá? Depois que você finalizar todo o cultivo da horta ali, você pode retomar novamente. Mas se tiver culturas ainda, eu não indico muito, tá? Porque vai estar em outros círculos, tá? A não ser que sejam culturas perenes e aí você faça esse manejo para poder fazer essa reintrodução, tá bom?